Então, como nós discutimos, esse teorema de capacidade do canal de Shannon ele bota uma restrição na máxima taxa de transmissão que a gente pode obter ainda tendo o poder de levar a probabilidade de erro para zero. Então, teoricamente, é sempre possível atingir um sistema que use uma taxa de bits RB desde que ela seja menor ou igual à capacidade. Isso, de novo, a gente assumindo que queremos esse controle de gerar uma probabilidade de erro tão pequena quanto nós queiramos. Mas para se atingir a capacidade, é importante se estar disposto a usar esquemas razoavelmente sofisticados. Então, quando o Shannon provou que isso era possível, de se atingir essa taxa, ele colocou a possibilidade de usar um atraso infinito. Ele não estava preocupado com o custo computacional, ele só estava preocupado de provar esse limitante teórico que a capacidade se torna. Mas, na prática, hoje em dia, a evolução das comunicações digitais é tal que a gente consegue sistemas que chegam bem próximo à capacidade do canal. Então, assim, continuando, se porventura a taxa de bit for maior que a capacidade, então não se pode achar código ou um sistema como um todo que transmita essa taxa com uma probabilidade de erro arbitrariamente pequena. Então, esse termo arbitrariamente pequena significa, sob o controle do projetista, essa probabilidade de erro ser diminuída tanto quanto ele queira. Então, para que isso seja atingido, esse controle da probabilidade de erro, a gente tem que estar atuando com uma taxa menor ou igual à capacidade do canal.